Boa noite rainha, como vai? Sou seu coringa, o seu as Luvas de couro, meias de seda, brilham ao luar Eu fico mesmo de smoking, vamos dançar Boa noite, como vai? Como vai? No meio da noite você chama Eu venho como fogo incendiar sua cama Não se afogue meus beijos, não se afobe, venha devagar E amanhã eu prometo eu vou voltar Boa noite, meu amor Meu amor A vida é a arte do saber Quem quiser saber tem que viver Trago um mundo novo pra você E tá aí Tudo bem E você Como vai? E como vai? Os aventureiros entram em cena Voando bem alto ao som do planeta Cavalos alados e seus cavaleiros brincam ao luar Tomando de assalto o dia que vai chegar Boa noite e até já Até já Salve-ço-me Boa noite Boa noite manipulated Boa noite Me Uma feo-me Boa noite A CIDADE NO BRASIL